Fala pessoal, bem-vindo ao canal Língua do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema de hoje é pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você vamos ver como essa pessoa pensou em você o que ela sente e qual vai ser a atitude dela quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal todo mundo que está participando, o canal já é um sucesso a minha gratidão a todo mundo que deixa o seu like positivo até a você, que graças a Deus é a minoria que deixa o seu like negativo, tá bom? muita luz para você também bom, esse é o canal Língua do Oriente, eu sou o Igor peço a vocês que sigam a gente lá no Instagram todo dia de segunda a sexta-feira às 16 horas tem live lá no Instagram, tá? a live é uma live já famosa, uma live já conhecida a galera gosta bastante por isso eu peço a colaboração de todos que todo mundo participe da nossa live, ok? canal Língua do Oriente é fácil achar lembrando que se a energia não combinar com você faça uma tiragem particular o WhatsApp é o 2198-773-8386 tá gente? canal Língua do Oriente esse é o canal que mais cresce, hein gente? o pessoal tem gostado bastante o feedback está bem positivo, entendeu? por isso que eu peço para você também fazer parte do nosso canal fiz três montinhos aqui montinho 1 montinho 2 e um montinho número 3, tá bom? aonde você vai fazer a sua escolha e vai escolher o montinho que mais se identificar montinho 3, pedrinha preta montinho 2, pedrinha verde e montinho 1, a pedrinha branca faça a sua escolha mentalize, pense gente porque ajuda muita gente essa tiragem, tá? então pensa com cautela pensa direitinho faça a sua escolha mentalize a sua situação para que você possa ser respondido eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar cumprido para quem escolheu a opção branca a pedrinha branca a opção número 1 vamos lá? como essa pessoa pensou em você no dia de hoje mentaliza a pessoa mentaliza o ser amado vamos ver como essa pessoa pensou em você qual o sentimento e qual vai ser a atitude dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, tá bom? bom aqui no montinho 1 como essa pessoa pensou em você no dia de hoje essa pessoa está com sentimento de culpa, tá? alguma coisa essa pessoa fez por isso ela está com esse sentimento de culpa tá bom, gente? eu vejo essa pessoa essa pessoa se sentindo abandonada tá? se sentindo desapontada com ela mesma eu vejo aqui um arrependimento total tá, gente? bom essa pessoa ainda pensa em você da seguinte maneira essa pessoa provavelmente ela ela está arrependida por alguma coisa que ela tenha feito com você por que ela se arrepende? porque ela tem muita paixão você não sai da cabeça dessa dessa pessoa essa pessoa pensa muito em você eu vejo ela com o sentimento de culpa mesmo essa pessoa provavelmente está muito ocupada no momento e não pode te contribuir te retribuir tudo que ela sente tudo que você sente no caso então essa pessoa ela se ocupa muito ela tem muita paixão tem muito desejo mas eu vejo com um relacionamento desigual aonde ela não está investindo em você tudo que você está investindo nela provavelmente aqui é um triângulo amoroso aonde essa pessoa tem que fazer uma escolha só que por enquanto ela não fez e ela sabe que ela vai ter que escolher alguém entre você e a outra pessoa por você ela tem paixão já está virando amor eu vejo aqui que vocês vão se encontrar eu vejo vocês comemorando muito também apesar de ser um triângulo amoroso eu vejo uma comemoração aqui ela sabe que ela vai ter que escolher alguém o que essa pessoa sente? ela sente que tem que tomar uma decisão ela sente aqui que você é uma pessoa que ela pode confiar para ter um relacionamento mais uma vez ela vem aqui celebrando com você então quer dizer provavelmente ela vai escolher você tá bom? eu vejo aqui um novo início numa relação ou até um novo recomeço aqui essa pessoa está curando o coração dela como eu falei ela estava no triângulo amoroso aonde ela largou essa pessoa e ela está curando o coração eu vejo prosperidade de sentimento entre vocês aqui tá? está muito positivo essa pessoa ela vai lutar muito por essa relação de vocês a movimentação está muito favorável ela está muito apaixonada tem muito desejo tá bom? essa pessoa por muito tempo esperou o seu amor e hoje ela sabe que ela pode ter e pode ser feliz com você tá? essa pessoa ela sempre lembrou muito sempre pensou muito em você por isso que ela teve coragem de tomar essa decisão aí de sair desse triângulo amoroso tá bom? como ela vai agir? eu vejo essa pessoa querendo um compromisso sério com você essa pessoa ela vai te ofertar um amor eu vejo ela te ofertando uma aliança aqui é amor verdadeiro tá gente? aqui está muito positivo essa pessoa simplesmente ela está dizendo o seguinte para você chega de mentira ela não vai mais se enganar tá? essa pessoa ela quer você entendeu? ela quer você ela entende que por muito tempo foi um relacionamento desigual tá? só que aqui tem muita química tem muita química tem amor e tem paixão por isso que eu vejo que essa pessoa tomou essa decisão para ficar com você essa pessoa por muito tempo ficou afastada pela mente mesmo tendo amor por você ela ficou afastada por não ter coragem de romper ou largar essa pessoa que ela estava eu vejo que vocês não estão juntos vocês estão distantes mas eu vejo uma reaproximação dessa pessoa muito positivo aqui para o número 1 essa pessoa vai fazer contato com você e vai te surpreender tá? para quem escolheu a opção número 1 claro que se não combinar com a sua realidade faça uma consulta particular tá bom gente? whatsapp 2198 7738386 montinho número 2 pedrinha verde como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? canal enigma do oriente eu sou o Igor tá? vamos lá gente como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? mentaliza aí a pessoa e vamos ver bom gente aqui no número 2 essa pessoa pensou em você da seguinte forma essa pessoa ela tá vendo tudo de uma nova forma ela tá vendo tudo com uma nova visão tá bom gente? essa pessoa provavelmente por muito tempo ela se passou ela teve dificuldade de se abrir para você de falar com você o que sente tá? hoje eu vejo essa pessoa agindo ainda no racional fria mas ela quer dar um novo sentido a isso eu vejo ela querendo mudar as coisas eu vejo ela no momento querendo te ofertar uma segurança e uma estabilidade ela entende que ela tem controle sobre tudo sobre você sobre toda essa situação e ela vai querer mudar isso tá? essa pessoa hoje tá pensando em acabar com essa frieza toda e te propor alguma coisa mais sólida alguma coisa que te dê mais segurança e eu vejo que ela está com muita muita força de vontade para poder te oferecer o amor tá? eu vejo essa pessoa querendo mandar uma mensagem positiva para você ela quer harmoniar as coisas eu vejo aqui uma harmonia para essa situação tá bom? eu vejo se vocês são um casal eu vejo uma harmonia familiar para essa situação de vocês eu vejo essa pessoa querendo te oferecer uma conquista máxima uma estabilidade total essa pessoa o pensamento dela está muito bom qual a linha da ação que essa pessoa vai fazer? essa pessoa vai te mandar uma notícia eu vejo ela mandando mensagem ofertando a estabilidade essa pessoa ela quer um relacionamento com você tá? muito forte isso essa pessoa ela hoje ela vai agir como eu posso falar para você é a movimentação muito favorável talvez essa pessoa agindo assim rápido vai ser bem honesta com você tá? porque essa pessoa entende que ela tem que equilibrar as coisas entre você tem muita paixão tá? eu vejo essa pessoa superando o desafio para poder estar com você tá com muito sentimento essa pessoa estava sofrendo muito longe de você por isso que ela vai se aproximar de você novamente tá? aqui indica um possível casamento uma possível noivada essa pessoa ela não vai pensar muito para agir gente ela vai agir e vai agir rápido ela vai sair do racional e vai agir para te ofertar uma estabilidade tá? essa pessoa como ela vai agir como ela vai se movimentar ela está com muita coragem e está com muita justiça para tomar uma iniciativa e ela vai tomar tá? eu vejo essa pessoa indo na sua direção eu vejo essa pessoa tendo sucesso em ter unice com você é uma estabilidade é uma superação é uma transformação eu vejo um florescimento de sentimentos aqui entre vocês tá bom? por muito tempo essa pessoa não te valorizou e agora ela está totalmente mudada tá? ela vai se movimentar tem muito desejo sexual essa pessoa também está distante de você mas eu vejo agora essa pessoa querendo se aproximar e conseguindo ela vai ter êxito porque você também é apaixonado por essa pessoa você tem amor por essa pessoa e essa pessoa por muito tempo se fez distante de você e isso não é bom ainda mais quando a gente gosta de alguém por isso essa pessoa se aproxima de você novamente tá bom? lembrando gente que são muitas energias se não combinar com você faça uma consulta particular whatsapp 21 98 773 8386 por que que eu falo isso? as vezes as pessoas falam mas todo dia sai a mesma coisa e ele não muda mas por que? porque você deve estar vibrando alguma coisa errada se você fizer a sua parte se você fizer a sua parte e a pessoa fizer dela vai dar tudo certo você tem que ter um pensamento positivo montinho número 3 pedrinha preta pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje canal enigma do oriente siga a gente lá no instagram de segunda a sexta 16 horas tem live no instagram tá gente? de segunda a sexta live no instagram 16 horas bom aqui na opção número 3 como essa pessoa pensou em você no dia de hoje tá gente? aqui na opção número 3 essa pessoa ela estava muito tempo muito tempo ela virou as costas pra esse amor que vocês sentem um pelo outro tá? essa pessoa ela quer um novo ciclo depois disso ela quer um novo ciclo essa pessoa acordou o pensamento dela é um pensamento de estabilidade ela quer seguir em frente ela quer deixar o passado pra trás ela quer começar uma nova história com você sem lembrar do passado tá bom? eu vejo essa pessoa saindo dos conflitos dela e das barreiras dela por quê? ela entende que tem sentimento suficiente pra investir nessa relação ela tá com muito desejo o pensamento dela é de se comunicar de renovar as coisas tá bom? aqui essa pessoa pode até fazer uma viagem pra te encontrar ela tá pensando muito em você e ela sente que a hora é essa de acertar as coisas e conversar tá? o sentimento dessa pessoa hoje é um sentimento onde ela vê várias possibilidades de estar com você ela busca um equilíbrio ela quer uma solidez ela quer fazer tudo diferente de antes ela não quer mais nada igual por quê? essa pessoa está se sentindo muito sozinha e muito abandonada tá? sem você essa pessoa fica perdida tá bom? como essa pessoa fica perdida sem você ela vai te ofertar algum tipo de encontro eu vejo até um encontro íntimo tá? você é o sonho realizado dessa pessoa e essa pessoa não vai medir esforços tá? ela quer ter uma satisfação sexual com você ela tem muito desejo tá bom? ela vai harmoniar as coisas aqui a plenitude é certa entre vocês tá? essa pessoa é muito honesta e tem muito sentimento por você como ela vai agir? essa pessoa ela vai se comunicar com você não vai demorar vai ser rápido é uma paixão é uma atração muito forte ela vai agir vai agir rápido tá? ela vai provocar em você uma vontade louca de estar com ela eu vejo ela se comunicando e ela tá com muita firmeza em entrar nessa disputa pra ganhar você se você está com alguém ela vai lutar por você entendeu? eu vejo essa pessoa tomando decisões fortes tá com muita coragem e tá com muita determinação tá bom? essa pessoa hoje ela vai lutar ela quer um ciclo novo ela terminou um ciclo pra começar um novo relacionamento com você tá bom? ela vai agir e não demora esse é o canal Enigma do Oriente eu sou Igor gratidão pra todo mundo aí segue a gente curta a nossa página lá no Instagram curta a nossa página aqui no YouTube nosso canal marque o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos gratidão a todo mundo tchau tchau